Apoio Hospital Auxiliadora, 103 anos de cuidado com a vida, Giga Três Lagoas, a gigante do seu lar, Casa das Cores, casa com você, MSCAP, acompanha os sorteios ao vivo na sua TVC HD, Todimo, a gente nasceu para construir, Gambarato, especializada em bicicletas elétricas e Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade. TVC Agora! TVC Agora! No ano passado foram registrados 94 casos de abuso sexual infantil. Em janeiro deste ano já foram registrados 5 casos. Já já eu volto com mais informações. Olá Israel, olá a todos que acompanham TVC Agora! Daqui a pouquinho eu trago informações a respeito dos preços das passagens aéreas. Passageiros reclamam dos valores cobrados pela Companhia Azul. Já já todos os detalhes. Bom dia Israel, bom dia para toda a nossa audiência. Nas ocorrências das últimas 24 horas vamos falar de estelionato, viu? Teve uma mulher que perdeu 10 mil reais na falsa compra da moto. Eu contei em detalhes daqui a pouquinho toda essa história. Povo de Três Lagoas, terça-feira, 14 de fevereiro, ao vivo pela sua TVC HD, canal 13.1, ao vivo pela Cultura FM 106.5, o programa da família Três Lagoense. Bom dia, bom dia, Mari Verdam. Bom dia Israel Espíndola, bom dia também para o pessoal de casa que está nos acompanhando. Sejam todos bem-vindos a mais um TVC Agora! Hoje é uma terça-feira mais do que especial. Fala por quê? Por quê? Hoje é dia da amizade! Nossa, sério? Muito obrigada pela sua amizade. Eu que agradeço. Muito obrigada pela sua amizade aqui com a gente. Todos os dias, das 11h ao meio-dia e 45h, até as 18h45, porque ainda tem o pessoal da Reprise. Então, um beijo para vocês. A todos os ganhadores também de prêmios que nós conhecemos esse ano, o ano passado, os amigos, né? Às vezes, a gente não consegue transmitir esse carinho para vocês, porque somos pegos de surpresa. É verdade. Na rua. Oh, tudo bem? Está falando de ontem. Obrigado pela nossa amizade aqui na Câmara 3. Mari Verdam, terça-feira, tem. Tem. Cadê? Peraí, gente. Cadê? Aí. Oce tem, Mari Verdam. Esse oce tem, você fala, as pessoas em casa devem estar achando que você está falando de pulseira de prata. Imagina, eu estou falando disso aqui, guri. Olha aí. Mas tem também. É peixe. Gente, hoje é dia de peixe. Nós não somos amigos? Nós somos, mas assim, dinheiros à parte. Nossa. Entendeu? Dinheiro. Amizade, amizade, negócios. Exatamente, Israel. Muito bom. Porque esse dinheiro aqui é da promoção Sonda Pé Quem Quer e quem faturou foi a Regina, que já está aqui em nossos estúdios. A Regina veio acompanhada, sabe de quem? De quem? Da Lorena. Pois é, ainda está no forninho. Está lá no forninho, meu Deus do céu. Está grávida. Que gracinha. E olha, você sabe que a Regina, a Regina, ela é ganhadora, ela é telespectadora, ela participa sempre. Lá no Jardim Carioca, viu? Lá no Jardim Carioca. Ela já ganhou 150 reais na promoção tanque cheio. Olha aí. Pois é. E agora, comprou lá na Sete Farma, preencheu o cupom virtual e está levando 500 reais, gente. Não acredito. 500 reais, Israel. Não acredito. Acredite. Acredite, Israel. Boa mulher de sorte, será a Lorena? Verdade, Lorena que trouxe sorte para ela. Vou conversar com a Lorena ao vivo. A Lorena está lá no buchinho. Está nem entendendo o que está acontecendo. Ah, entende. Não, você falando não. Ah, não. Mas ela está feliz da vida. Não, com certeza. Daqui a pouco vocês vão entender tudo isso que nós estamos falando. Calma. Mari Verdam. Oi. Já falei que estamos ao vivo na Cultura FM. Um beijo para você que está dirigindo aí pelas ruas da cidade. Um beijo para você que está sintonizado nas ondas sonoras. Da Cultura FM. No radinho. 106,5. Coladinho no rádio. Coisa boa. Beijo para vocês que estão aqui em Três Lagos e região, viu, pelo rádio. Porque a Cultura FM chega em Castilho, chega ali no Arapuá. O pessoal sempre participa, né? Então, um beijo para vocês, viu? Além do pessoal que está ouvindo pela Cultura, tem um pessoal, desculpa. Está no Rio de Janeiro. Na nossa live, no Rio de Janeiro. No Espírito Santo. Verdade. Em São Paulo. Na Bahia. Em São Paulo. E as nossas lives, se você que está aí nos acompanhando não sabe como, né, encontrar a página, ela está lá no Facebook. Então, cultura tv, é, arroba cultura tvc e também arroba jpnewsms. Vou soletrar. Não, vou dar o endereço. Vai lá. Facebook.com barra jpnewsms. Facebook.com barra cultura tvc. Pois é, mas você está colocando jpnews lá, já acha. Mas aí, lá a regra é clara. Curte. Comenta. E compartilha. A vontade. E marca os amigos também. A vontade. Ah, se você for comentar lá na live, já diga aí o bairro, porque o teu nome já vai aparecer. Diga o bairro, mande abraço. Ah, nós somos do Paraná. Também. Cornélio Procópio. Pois é. Olha, hoje é dia da amizade, como vocês ouviram Israel falar. Aproveita, comenta lá ou manda também através do nosso WhatsApp, que é o 992-34-4539. Você que já é adulto ou também criança, pode participar. Conta aqui pra gente qual foi a maior arte que você já fez com o amiguinho. É? É. Eu já tocava a campainha e saia correndo. Ah, mas isso aí é tradicional. Não, mas não pode. Eu quero ver você soltar fogos de artifício na casa do vizinho. Mentira, você já fez isso? Não sei quem foi. Não sabe, né? Deixa pra lá. Não sabe. Foi lá em 1900 e a... Ixi, lá atrás. Olha, mas mamãe também vai participar aqui, que eu tenho certeza que vai contar o que que o filho já fez, viu? Aproveita e já manda uma selfie sua do seu amigo, manda uma foto sua com... É, alguma comemoração. É, ué. Alguma comemoração com o seu amigo, amigo distante. A gente sabe que no dia... Põe o WhatsApp na tela, diretor. Nós sabemos que no dia a dia a gente fica muito, assim, trabalhando, né? Mas tem aquelas pessoas muito especiais, que é amigo. Então manda aqui pra gente. Põe na tela, diretor. WhatsApp, queridão. 67992344539. Isso mesmo. 992344539. Olha. E se você tá chegando agora, tá ligando a TV agora ou rádio, seja muito bem-vindo... Bem-vindo, claro. ...ao TVC Agora. Sempre. Voltamos pra cá, já falamos que teremos a entrega de prêmios. Teremos. É a promoção só anda a pé quem quer. Pois é. Bombando. Hoje nós iremos fazer a entrega, mas sexta-feira tem mais um sorteio. 500 reais. Exatamente. E na outra... Olha aqui, tá mostrando. Ele fala, você mostra, mas você já tá aqui. Olha, não é falso não, viu? Não é dinheiro de novela, não. Isso aqui é de... Vamos ver. Rapaz. Verdadeiro, né? Rapaz. O pessoal sabe que é de verdade. Rapaz. Porque assim, toda terça-feira eu venho com notas diferentes. Venho com notas de 50, já cheguei com nota de 200. Hoje, ó, todo mundo no peixinho. E para participar desta promoção é muito fácil. Daqui a pouco a gente vai explicar detalhadamente. Eu quero que você participe, porque você sendo sorteado, você vem aqui, ó, ao vivo. Pois é. Junto comigo, junto com ela, a Mari Verdam, a nossa estrela de Três Lagoas. Ah, Israel. Hoje eu passei no seu camarim, flores, frutas, gente. Viu? Isso que é ter amigo. Amizade, pois é. A amizade, muito bem. Bom, hoje também é terça-feira, é dia de sessão na Câmara. Daqui a pouco nós vamos ao vivo. A Ana Cristina tá lá acompanhando a sessão na Câmara. Hoje tem TV Sem Emprego. Tem TV Sem Emprego? E tem? A casa é sua. Hoje nós vamos falar sobre personal organizer. Vocês sabem o que é? O que será personal? É de comer? Eu não sei, Israel. Não vou contar agora. O que será personal organizer? Mas é um dos meus sonhos. É? E custa caro? Então, não sei. Nós já, já a gente vai saber. Daqui a pouco, dentro do TV Sem Emprego, a casa é sua. Pulseira de Prata. Pulseira de Prata. Tem? Tem. Ô! Ah! Se tem. Um dia só de paz. Mas tem golpe? Golpe de novo? Tem? Tem golpe. Não acredito. 10 mil reais. Não acredito, Israel. Tá difícil, hein? Dá uma olhada aqui por nós. Se você tá pedindo, imagina a pessoa que caiu no golpe. Rapaz do céu! Brincadeira! Brincadeira! Gente, bom, tudo isso e muito mais. Ah, mas também nós teremos falar aí que os policiais que estiveram envolvidos naquele confronto lá no Jardim Guanabara estão aí sob investigação, inclusive com acompanhamento de psicológico, viu? Então, olha só. E Jomap Escola terá turmas em período integral. E igrejas realizam a programação especial durante o carnaval. É legal, né? Porque o pessoal da igreja católica, evangélica, se reúne aí nos retiros. Retiros, encontros, né? Muito bacana. Tudo isso, Dona Mari Verdam. Muito mais, 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 mais. E muito mais, muito mais. Tem a participação também de vocês. Tô aguardando, viu? Sem dúvida. Participação de vocês, sem dúvida. Play. Start. TVC Agora está no ar. TVC Agora. Carnaval de ofertas da Giga. Aproveite a folia com muita alegria e economia. Diversos modelos de máscaras a partir de R$ 4,99. Gel glitter, rostinho pintado, só R$ 5,99. Fantasia completa de diversos modelos, apenas R$ 59,99. Vem para o carnaval de ofertas da Giga. E parcelem até 12 vezes sem juros nos cartões. Giga, a gigante do seu lar. A gigante do seu lar. Chegou em Três Lagoas um novo conceito de cartão de saúde. O cartão auxiliadores do bem. Seu novo cartão de descontos com valor mensal para toda a família. Ele conta com toda a estrutura do hospital auxiliadora. Descontos em consultas médicas, exames de imagem, laboratório, procedimentos, pacotes cirúrgicos, internações de enfermaria, UTI e parcerias em serviços e produtos para toda a família. Atendimento 24 horas todos os dias. Mais informações, entre em contato pelo telefone 21 05 35 01 ou WhatsApp 21 05 35 00. É, já são 25 anos olhando nos seus olhos. De lá pra cá, assim como você, a gente se atualizou. A gente inovou, sorriu e chorou. Muita coisa mudou. Nossa Três Lagoas cresceu. Se desenvolveu. O menino que jogava bola, hoje dá aula na escola. A menina que brincava de boneca, hoje é uma excelente médica. É, o tempo passa, mas 25 anos não são o bastante. Quero estar presente no seu dia a dia, nem que seja por um instante. Quero continuar falando com a nossa gente, com o nosso estado e nossa comunidade. TVCHD. A TV de Três Lagoas. Há 25 anos, com você. TVCHD. Adquirir o MSCAP, você ajuda o Hospital de Amor de Campo Grande, cedendo o direito de rescate. O carnaval do MSCAP é... Nota 10. O preço do MSCAP é... Nota 10. E a premiação do MSCAP é... Nota 10. Confira. No chopeiro, giro 30 prêmios de mil reais. No primeiro, sorteio, 10 mil. No segundo e terceiro sorteios, uma moto ronda em cada. E no quarto sorteio, um mil sítio, mais 30 mil reais. Isso mesmo. Um mil sítio, mais 30 mil. O MSCAP ajude e concorra. Agora tá na hora. O TBC agora. Tá na hora da previsão do tempo. O TBC agora. Continua fechado em Três Lagoas e tem previsão de chuva a qualquer momento, viu? A mínima hoje aqui foi de 23 graus e a máxima será de 34 graus. Vamos dar um pulinho lá fora pra saber como que tá o tempo. Neste exato momento aqui em Três Lagoas faz 32 graus. E como vocês podem perceber aí, ó... Céu entre nuvens, né? De manhã, o período da manhã, tava bem nublado. Esse céu está agora aqui em Três Lagoas. Tem um sol também que resolveu dar as caras por aqui. E olha, tem previsão de chuva no período da tarde e também da noite, viu? Então, terça-feira, clima bem abafado por aqui e muita chuva que pode chegar a qualquer momento. À noite, a gente já sabe, né? É o período mais chuvoso, não só aqui em Três Lagoas, mas em toda a região da Costa Leste. Vamos saber, então, como que ficam as temperaturas para amanhã, terça-feira... Quarta-feira, né, gente? Olha eu aí, quarta-feira. Três Lagoas, então, será a maior parte do tempo nublado, né? E será de 34 graus de máxima. Brasilândia, bem parecido por aqui. Um pouco mais fresquinho, 33 graus. Água clara tem previsão de chuva na maior parte do dia. E a máxima será de 35 graus. Um saberinha aparecida do tabuado? Olha só, chuva também na maior parte do dia, 33 graus de máxima. Paranaíba também tem chuva, 34. Inocência, 34 graus. Pois é, gente, hoje o dia começou aqui bem abafado, né? Nublado aqui em Três Lagoas. E aí, agora o sol resolveu aparecer. Mas à tarde tem previsão de chuva e à noite também, viu? Israel é com você! Muito bem, Mari Verdanha. A gente continua ainda falando sobre tempo e temperatura. Isso porque o mês de fevereiro segue com um cenário atípico, né? Com aumento do volume de chuva na região. Apesar do verão, a quantidade de chuva nesse período é bem diferente do tradicional. E a partir de quinta-feira, há previsão, inclusive, para tempestade em Três Lagoas e boa parte da costa leste. Só nas primeiras duas semanas de fevereiro já choveu mais de 185 milímetros em Três Lagoas. O volume já superou o que era previsto para todo mês. E os Três Lagoenses devem se preparar, porque a previsão para essa semana é de mais chuva. Clima típico do verão, quente e chuvoso. Só que a quantidade de chuva no período tem gerado um cenário bem diferente dos anos anteriores. Apesar de alguns transtornos pelos bairros, a chuva espantou o tradicional calorão. E muitos Três Lagoenses dizem que estão gostando do clima. Não deixa chover, né? Chuva é bom. Chuva é fartura. É? Chuva é sinal de fartura. Pode reclamar, não. E a previsão para a semana é de mais chuva. Está tudo certo. Graças a Deus está bom. Tem que agradecer muito a Deus por isso. A Joelina tem gostado dessas chuvas. Isso porque na casa dela as plantas estão todas floridas e verdinhas. Ai, tá bom. Minhas plantas estão lindas. A camareira até comenta que essas chuvas causam problemas em alguns bairros não pavimentados. Ela mesma não reclama de chegar em casa toda ensopada, pois na contrapartida, alega que as temperaturas estão altas em alguns dias. Mas como está calor, né? A chuva vem com o calor junto. Então não está vindo aquela chuva com frio. Quando vem chuva com frio é horrível. Mas eu venho de bicicleta, de bike, debaixo de chuva à tarde. Tudo certo, porque eu chego lá e minhas plantas estão sorrindo para mim. Então, tudo florido, tudo dando fruto. Então, e eu tenho certeza que isso não é só para mim. Está geral em abundância de alimentos, né? Então, está ruim para umas coisas, eu sei que nem tudo que vem é benéfico para todo mundo. Mas eu tenho certeza que esse ano aqui a gente vai ter umas bênçãos em alimento. Mas quem não está gostando mesmo dessa chuvarada são os motociclistas. É sol de manhã, chuva à tarde. O Matheus está há poucos dias em Três Lagoas, ele chegou da Bahia e para ele já deu essa chuva. Já deu, já deu já. Não aguento mais chuva aqui em Três Lagoas, não. E aqui eu vim de um lugar onde chovia pouco, que é da Bahia. E aqui isso é terrível. Chuva todo dia. Aí eu trabalho, é quando vai para casa tomar chuva direto. Muito ruim. E de acordo com a previsão do tempo para esta semana, inclusive com o feriado de carnaval, tem mais chuva prevista para a nossa cidade, inclusive com risco para tempestade. Conforme o boletim meteorológico do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de Mato Grosso do Sul, o Centec-MS, o acumulado de chuvas pode chegar a 50 milímetros em 24 horas. As instabilidades acontecem porque há previsão de uma frente fria, que avança em direção ao Mato Grosso do Sul na quinta-feira. As temperaturas ficam entre 20 e 25 graus de mínimas e as máximas podem chegar aos 35 graus, principalmente em grande parte da costa leste de Mato Grosso do Sul. Essas chuvas se devem à convergência do Atlântico Sul, como explica o meteorologista Natálio Abrão. O mês de janeiro teve muita chuva em Mato Grosso do Sul. Tivemos em torno de 55% de chuvas acima da média histórica, praticamente em todos os municípios do estado. A zona de convergência do Atlântico Sul é o próximo evento que deve se fortalecer, trazendo mais chuvas nos próximos 10 dias. Às regiões norte, nordeste, leste e central do estado, essas pancadas de chuvas podem ser até mais fortes, trazendo grandes volumes e com possibilidade de enchentes, principalmente na sexta-feira, na região central, entre Campo Grande, Dourados e Ponta Corã, e também entre Três Lagoas e Viema e Angélica. Então, prepara o guarda-chuva. Para você que é motociclista, prepara a capa de chuva. E olha, atenção redobrada quando estiver transitando pelas ruas de Três Lagoas durante esse temporal, principalmente nos pontos críticos. Já falamos aqui, mostramos quais são, porque tem mais chuva previsto para Três Lagoas. E a partir de quinta-feira, com risco até para tempestade. Ok? Bom, agora nós vamos direto para a Câmara Municipal, porque hoje é dia de sessão, e quem está por lá é a Ana Cristina Santos. Bom dia, Ana! Qual que é a pauta aí da sessão desta terça-feira? É com você. Olá, Israel. Olá a todos que acompanham o TVC agora. Pois é, falamos ao vivo aqui do Plenário da Câmara de Vendedores de Três Lagoas. Estamos acompanhando mais uma sessão ordinária, a primeira sessão ordinária do ano, já que na semana passada, na abertura dos trabalhos do Legislativo, foi uma sessão solene. Então, hoje, uma sessão ordinária, a primeira do ano, com aprovação e interpretação de vários projetos. Os vereadores ainda não discursaram, a sessão começou por volta das 8h20, e nenhum vereador ainda usou a tribuna para apresentar suas indicações, apenas nesse momento ainda aprovando os projetos. Houve a inversão da pauta e, nesse momento, então, os vereadores discutem a respeito de alguns projetos que foram encaminhados pelo Executivo para o Legislativo. Na sessão de hoje, já foi aprovado um projeto de lei que altera o subsídio do prefeito, do vice, dos secretários e dos vereadores. Em dezembro do ano passado, a Câmara Municipal já havia aprovado um projeto aumentando, alterando o valor do salário do prefeito, dos secretários, dos vice e dos vereadores. Mas, como houve uma modificação nos salários dos deputados estaduais e também dos deputados federais, houve essa necessidade de modificar também o salário aqui em Três Lagoas. Então, com essa modificação, com a aprovação do projeto que aconteceu agora em Apouco, o salário do prefeito de Três Lagoas passará de R$ 21 mil para R$ 34.500. O salário do vice-prefeito será de R$ 19.500. O salário dos secretários também acompanha o salário do vice-prefeito, R$ 19.500. E o salário dos vereadores, que em dezembro tinha sido aprovado no valor de R$ 12.500. Para a próxima legislatura, de R$ 2.500, o salário dos vereadores será de R$ 16.500 em janeiro. Quando for em fevereiro de 2025, o salário dos vereadores passará a ser de R$ 17.300. O porquê dessa modificação, dessa alteração em relação ao subsídio dos vereadores? Segundo o diretor da Câmara de Vereadores, houve essa necessidade de alterar porque o salário dos deputados estaduais aumentou, o salário dos deputados federais também aumentou. E como os vereadores têm que ganhar até 50% do que ganha um deputado estadual e um deputado federal, foi que houve a necessidade dessa alteração no projeto. Para dezembro, então, seria R$ 12.500. Atualmente, o salário dos vereadores é R$ 10.000. E em dezembro, houve essa modificação para R$ 12.500. Mas como, então, eu disse, houve essa alteração no salário dos deputados estaduais e dos deputados federais, foi que a Câmara de Vereadores, então, teve que aprovar o novo projeto de lei na sessão desta terça-feira. Lembrando que esse subsídio dos vereadores só vale para a próxima legislatura, porque os vereadores atuais, eles não podem alterar o próprio salário. Agora, em relação ao salário do prefeito, vai valer para essa legislatura ainda. Isso está previsto em lei. O porquê dessa mudança no salário do prefeito? Porque nenhum servidor público pode ganhar mais do que o teto do prefeito. E, atualmente, o salário do prefeito em Três Lagoas é de R$ 21.000. Só que tem servidores, alguns professores e médicos, que já estão ganhando mais do que R$ 21.000. Então, para obedecer a legislação, para que nenhum servidor ganhe mais do que o teto do prefeito, houve essa necessidade de aumentar o salário do prefeito, que, neste caso, já vale para esse ano. Por que dessa antecipação para esse ano? Para que esses médicos e esses servidores já possam receber esse salário abaixo do teto do prefeito. Durante a sessão, vários médicos compareceram aqui para acompanhar a votação do projeto, porque eles estavam nessa expectativa, porque eles querem regulamentar o salário. E a prefeitura, para poder manter esses profissionais da saúde aqui em Três Lagoas, porque a gente sabe hoje dessa concorrência, o município perdeu, inclusive, muitos médicos para outras cidades, que acabaram oferecendo um salário maior. Então, para manter esses profissionais na cidade, foi que a prefeitura fez essa alteração no projeto e também para cumprir o que prevê a legislação. Então, esses foram alguns dos projetos aprovados na sessão dessa terça-feira. Outros projetos ainda estão em tramitação, alguns que regulamentam cargos de servidores públicos. E a sessão deve se alongar um pouquinho mais, porque os vereadores ainda vão usar a tribuna para apresentar as suas indicações e os seus requerimentos. Na próxima semana, por conta do carnaval, não haverá sessão. Só que eles vão realizar essa sessão no próximo dia 27. Então, a sessão no dia 21, ela foi transferida para o dia 27. No dia 28, vai acontecer mais uma sessão. Então, depois do carnaval, duas sessões. Uma na segunda-feira à tarde e na terça-feira, normalmente, no período da manhã. Eu volto aos estúdios. Aela, com você. Obrigado, Ana, trazendo aí, então, a sessão, né? Hoje é o primeiro dia de sessão, porque na semana passada foi apenas uma sessão solene. Bom, agora um recado importante para você, hein? Se liga, mas fica ligadinho mesmo. Quem ama, cuida! E por isso que a farmácia Sete Farma cuida de você. Precisa de algum medicamento e não pode sair de casa. Sabe? Está chovendo bastante. Calma, fique tranquilo. Entre em contato com a Sete Farma no telefone 6735240730 ou faça o seu pedido no WhatsApp. A Sete Farma entrega em toda a cidade de Três Lagoas. E não se preocupe, se estiver chovendo sol, pessoal lá é nota 10, compromissado mesmo. E aproveita e peça já o seu cartão Sete Farma e tem até 45 dias para pagar. Anota o endereço aí. A loja 1 fica na Manoel Faria, Duque, 1673, Vila Verde. WhatsApp 67991855418 A loja 2, na Avenida Clodoaldo Garcia, 1372, lá no bairro Santos Dumont. WhatsApp 6799187836 Farmácia Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade e agora também pé quente. É, a Sete Farma também está na promoção Só Anda Pé Quem Quer. E, ó, saiu de lá, hein? Foi de lá. Daqui a pouco a gente fala mais sobre isso. Porque agora, gente, a gente segue com o TVC agora, trazendo mais informações. A gente vai saber agora sobre aí os destaques, né? Os trabalhos da demanda de pessoas com problemas de saúde mental aqui em Três Lagoas. E deve contar, a partir de 2023, com o CAPES 24 horas. Um dos projetos da Secretaria de Saúde de Três Lagoas para o ano de 2023 é o funcionamento 24 horas do Centro de Atenção Psicossocial, CAPES. De acordo com a Secretaria de Saúde, Elaine Fúrio, a ideia é ampliar o serviço, que tem tido muita procura. O CAPES 24 horas também é um projeto nosso. A gente vê como uma demanda. Foi falado aqui, né, que a questão da saúde mental, ela é algo que está previsto agora para o ano de 2023 como algo, assim, crescente. Nós precisamos realmente olhar para a saúde mental como um todo. Então, a questão do CAPES 24 horas é um projeto nosso. Nós estamos estudando para que a gente consiga fazer essa ampliação ainda no primeiro semestre. Diante do aumento no número de pessoas que buscam tratamento contra as drogas, contra o álcool, é que a Secretaria Municipal de Saúde planeja a construção de mais um CAPES. Atualmente, essas pessoas que precisam de uma internação são transferidas para outras cidades. Internações também. Nós visamos diminuir aquelas internações onde nós levamos pacientes próximos à cidade de São Paulo, onde fica muito difícil seus familiares visitarem. Então, assim, realmente é uma demanda que precisa ser olhada. Acerta isso, 24 horas seria para o CAPES AD, que é álcool e droga. Além do funcionamento do CAPES 24 horas, outra proposta da Secretaria de Saúde seria a construção de mais uma unidade de pronto atendimento à UPA. A possível construção de uma nova UPA seria para atender os moradores de outras regiões da cidade. Nós ainda estamos no aguardo dessa nova UPA. Nós ainda não tivemos uma batida desse martelo ainda em relação à UPA. Estamos aguardando agora esse novo governo. No antigo governo, Ana, nós não tivemos habilitações de novos serviços de urgência e emergência, nem de SAMU, nem de UPA. Então, nós estamos aguardando o governo federal para ver como que essa questão vai ficar e também conversando com o prefeito Ângelo Guerreiro para que a gente defina, então, se realmente será necessário uma nova unidade 24 horas do outro lado da cidade. E é importante, é importante ter um CAPES com atendimento 24 horas. Isso sem sombra de dúvidas, não é mesmo? Muito bem. Agora, opa, aíêêê! Olha quem está aqui comigo, Dona Mari Verdam. Temos visitas... Vamos chegar um pouquinho mais para frente, aí tá bom. Aí, tá bom, ok. Temos visitas, uma ganhadora sortuda nesse prêmio aqui e sortuda em outros prêmios que a gente já sorteou, Israel. Por favor, Dona Mari, então fale para nós. Olha, hoje a Regina, ela comprou lá na Sete... Hoje não, né? Ela tem comprado lá na Sete Farma, ela preencheu o cupom e está levando 500 reais. Mas, olha só, esse aqui já é o segundo prêmio dela, porque ela já participou também da nossa promoção tanque cheio e já levou 150 reais. Gente, quando Israel fala para vocês, participem, comprem, preenchem o cupom e concorra, é porque é verdade. É ou não é, Regina? Verdade. Tá ali, ó, pegando a sorte da Regina, gente. Não, não tô pegando a sorte, não. Regina, conta para nós a receita para ter tanta sorte, assim, lá no Jardim Carioca. Muita fé em Deus. Olha, é verdade. Vou ter que ajoelhar mais, então. Ajoelhar mais. Feliz? Muito feliz. Quando soube, estava assistindo TV Cegóia? Sim, com certeza. Imagina o pulo que ela deu. Isso, tudo isso. Assustou a Lorena? Um pouquinho. Olha a Lorena aqui, gente. A Lorena tá aqui também participando conosco. E aí, comprou o que lá na Sete Farmas? Usa medicamentos e fralda para a Lorena. Olha, ê! Esse detalhe da gestação, eu já tenho que pensar desde o início, né? Isso, verdade. Já aproveita, pede para o padrinho, o Pedrinho tá aí, eu falo, ô tio, ajuda. Preço bom? Sim. É cliente já da Sete Farmas? Sim, sempre compro lá. Muito bem. Qual a loja? Loja 1, né? Na 2, Clodoaldo Garcia. Olha aí, na Clodoaldo Garcia. Quase que eu comentei que você tivesse ido lá na loja 1, na Vila Verde. É na Clodoaldo, fica mais próximo, né? Isso. Muito bem. Deixa eu falar com o Pedrinho aí. Tá sumido aí, seu Pedrinho? O que aconteceu? Nada, Israel. Estamos aí trabalhando, né? Muito bem. Sete Farmas, como sempre, pé quente em todas as promoções que o grupo faz. Novamente, a Sete Farmas junto conosco nessa promoção. É isso mesmo, Israel. Agradecer uma preferência, né? O fazer parte desse grupo do RCN e parabenizando a Regina pelos 500 reais que ela ganhou. O Pedrinho tava querendo fazer um churrasco, mas não teve jeito não, hein? Teve jeito, ela ganhou. Olha, não vai dar nem uma metadinha pra mim. Detalhe, viu? Ela já deixou o convite aqui do chá de fralda. Já. Pra você levar a fraldinha lá, o tio Pedrinho. Olha o tio Pedrinho aí querendo fugir da responsabilidade. Pedrinho, é bacana ou não, na hora da venda, quando vocês estão atendendo o cliente lá, a moça fala, ó, você ainda tem essa oportunidade de ganhar uma bicicleta ou 500 reais? Isso, é muito bacana. Tem muito cliente que não acredita, mas tem que acreditar sim que você pode ser o próximo ganhador. Pois é, gente. Não, e o Pedrinho tá aqui, né? A gente fala da Setfarm, que também é pé quente, que já ganhou em outras promoções. Então, olha, gente, participa, compra lá. Tá vendo? Medicamento, quanto mais ou menos? Você lembra quanto você gastou mais ou menos, Regina? Cem reais. Cem reais, gente. Olha aí, ó, cem reais ela gastou, vamos supor que tá levando quatrocentos de lucro. Olha aí, participou, ganhou. Então, a gente já pode entregar, né? Por favor, dona Mara. Vamos lá, olha. Cem, duzentos, trezentos, quatrocentos... De lucro. Quinhentos reais. E cem que investiu. Regina, muito obrigada. Deixa eu falar com a Regina aqui novamente. Por favor, pega o microfone. Eu ia perguntar, mas eu ia perguntar já sabendo, né? Vai usar como esse dinheiro? Pra Lorena. É, Lorena. Isso. Tá com o enxoval já pronto? Ainda não. O que que tá faltando? Tá faltando o berço. Ô, o bercinho. E o carrinho. É? Uhum. Então, já sabe, hein? Vai ajudar, né? É verdade. Já dá isso. O pé, o pontapé já foi dado. Tá aqui, ó. Passa, de repente, passa no centro, tem uma outra loja que também tá participando. Exatamente. Sim, ela compra já o colchão, colchãozinho, ou o berço, e quem sabe, mais quinhentos reais. Já que você tá com sorte assim, menina. Ou uma bicicleta elétrica. Ou uma bicicleta elétrica. Então, sempre é bom lembrar. E continua comprando a Sete Farma. Sim, com certeza. Sete Farma, hein? Acabei de falar os dois endereços. Na Clodoaldo Garcia e lá na Manuel Faria Duque, na Vila Verde. E que essa chuva, o pessoal tá entregando normalmente? Normalmente. Pega o microfone aí, seu Pedrinho, pra nós. Normalmente, Israel. Chuve, no sol, chuva, frio, Sete Farma, está na sua casa. Muito bem. Olha que bom, gente. Vem, você não precisa nem sair de casa pra ganhar quinhentos reais. Ou ganhar aí a bicicleta elétrica. Exatamente. Nem pra isso você precisa. Olha que coisa boa. Só comprar lá na Sete Farma, essa farmácia que também apoia todas as promoções, é parceiraça nossa aqui do Grupo RCN. Regina, muito obrigado. Ó, de novo. Um beijo pra Lorena. Obrigada. Que ela venha com muita saúde, que ela venha transbordando alegria na família de vocês. Quer mandar um beijo? Um beijo pra toda a minha família. Um beijo pra toda a minha família. E pro meu esposo, sim. Quem que tá lá assistindo? A minha mãe, minha irmã. Uma hora, menina. Dalila. Ó, Dalila. Isso, a Luana. A Luana. Sem mais. Por enquanto, só as duas. É, só as duas, na verdade. O almoço já tá pronto? Já, já tá pronto. Então vamos. Deixa o Pedrinho e a Mari aí e vamos agarrar. Engraçadinho. Regina, obrigado, viu? Muito obrigado. Faça bom uso. Pedrinho. Obrigado. Parcerá-se sempre. Continue aí conosco aí. Vou pedir pra vocês aguardarem aqui, que já já a gente faz uma foto. Isso. Tá bom? Pode ir por aqui. Pode sair por aqui. Obrigada. Ai, Dona Mari Verdana. Vem cá, Dona Mari. Tô chegando, tô chegando. Coisa boa, né? Regina já é nossa amiga, ó. Falando de amizade, é nossa amiga aí desde a promoção Tanque Cheio. Eu fico muito feliz. Eu já sou amigo da Lorena. Nós já somos amigos da Lorena. Veja a hora de pegar ela assim. E você viu que o prêmio é todo dela, né? Mas claro. Todo dela, 100% dela. Claro, tem que ser dela e pra ela. Exatamente. Um beijo pra toda a família da Regina. Um beijo aí pro... Beijo não, um abraço pro maridão aí. Pro maridão. Eu mandei um beijo pro marido dela aí. Eita, ela tá aqui, viu? Calma. Um abraço pro marido da Regina, que realmente essa criança traga toda a felicidade e que ela venha aí transbordando de saúde. Lembrando, hein? Você aí de casa também pode vir participar aqui conosco. Olha o QR Code aqui. Ah, aqui. Viu? QR Code aqui. Aponte aí a câmera do seu celular pra esse QR Code e você vai ter a lista completa, mas é completa mesmo, de todas as lojas e as empresas que estão participando. Pois é, gente. Tem picolé. Tem picolé. Nossa, tem um monte de coisa. Tem serviço, casolina, picolé. Tem colchão. Tem colchão também? Serviço. Tem colchão, é verdade. Óculos. Gente, tem muitas empresas. Passem uma delas, preencha o cupom virtual, que é através de um QR Code como esse aqui da sua tela. E pronto. Você já tá participando. Pode concorrer aí a 500 reais ou uma bicicleta elétrica. Olha, sem ser nessa sexta-feira agora, na outra já é uma bicicleta elétrica, viu? Dia 24 de fevereiro. Ah, gravou, né? Eu ia te perguntar na outra. Mas qual dia? 24 de fevereiro, Israel. Muito bem, dona Mari Verdam. Fez a tarefa de casa. O nosso WhatsApp tá bombando ou não? Nosso WhatsApp tá bombando, mas a gente... Daqui a pouquinho. Porque no... Pode deixar o WhatsApp aí? Isso. Deixa isso aí. 9-9-2-34-4-5-39. Anota aí no seu celular. 9-9-2-34-4-5-3-9. Esse é o nosso WhatsApp. Você pode participar aqui com a gente sempre. Muito bem. Eu gostaria, como hoje é o dia da amizade... Ah, e bem. E você é... É ou não é? Sou, sua amiga. É? Uhum. Você viu que eu tô te transmitindo toda a sorte que o Piqui tá rindo. E você acha que eu não tô vendo? Muito obrigada. Vamos. Eu vou pôr aqui no bolso. E, ó... Essa, Mari. Por favor, Mari. No próximo bloco nós teremos o quê? Nós teremos pulseira de prata. Ela só te viu por causa da sirene. Ela quer ler e ela já ia. Não, porque achei... Mari, não é assim. Eu achei que nós íamos chamar o A Casa é Sua. Mas tem pulseira de prata antes, gente. E tem. Então... Tem ou não tem? Deixa as crianças na sala. Mas tem ou não tem? Tem. Ou se tem. Próximo bloco tem pulseira de prata. DBC Agora. Quem ama, cuida. Por isso, nós da farmácia Sete Farma cuidamos de você. Precisa de algum medicamento e não pode sair de casa? Entre em contato com a Sete Farma no número 6735240730. Ou no WhatsApp que está aparecendo na sua tela e faça seu pedido. Entregamos para toda a cidade de Três Lagoas. Peça já seu cartão Sete Farma e tem até 45 dias para pagar. Farmácia Sete Farma. Sinônimo de economia e qualidade. Mega liquidação Todimo até 65% de desconto na maior queima de estoque do ano. Porcelanato grande formato 1,20 por 1,20 retificado só R$ 119,90. Tinta metalatex requinte R$ 579,90. Cuba Gel Plus para cozinha por R$ 169,90. Kit Casa Ok Lírio pronto para instalar R$ 1.299,90. Toda loja em até 10 vezes sem juros nos cartões. Enquanto durar o estoque. Mega liquidação Todimo. Tu vai continuar gastando sola de sapato por aí? Só anda a pé quem quer. Yeah, yeah, yeah. A promoção Só Anda a Pé Quem Quer do Grupo RCN de Comunicação. Em parceria com a Gambarato Bike Shop. Vão sortear seis bicicletas elétricas. Além de R$ 10 mil em dinheiro vivo. Para participar é muito simples. Passe nas empresas participantes. Preencha seu cupom virtual e pronto. Já está concorrendo. Toda sexta-feira tem sorteio de R$ 500. E na última sexta-feira do mês, o sorteio de uma bike elétrica. Atenção para as empresas parceiras. RWR Multimarcas. Casa de Carnes Bcele. Elétrica 3. RKM Máquinas. Bazan Baterias. ASC Materiais de Construção. Niu Era. Óticas Ética. É o Grupo RCN. Yeah, yeah, yeah. Carnaval de ofertas da Giga. Aproveite a folia com muita alegria e economia. Óculos neon a partir de R$ 4,99. Tinta para cabelo, spray e cores sortidas só R$ 14,99. Kit Asa de Borboleta a partir de R$ 32,99. Vem para o Carnaval de ofertas da Giga. E parcelem até 12 vezes sem juros nos cartões. Giga, a gigante do seu lar. A gigante do seu lar. Agora tá na hora do TBC agora. Tá na hora do Pulseira de Prata. Pulseira de Prata. Ó, não dá, não dá. Tô cansado. Ó, tô cansado. Ó, as cordas vão ficar. Não dá mais pra falar isso não, moço. Todo dia. É todo dia. De novo. Aconteceu de novo. Novamente. Again. Again. Do inglês. Gente. Eu peço. Uma mulher foi enganada, adivinha, por um anúncio de um Facebook. Um anúncio de uma motocicleta. E perdeu. E perdeu. E perdeu. Chuchu. Deixa eu guardar aqui o meu controle. Isso. Aqui, ó. Dez. Reais? Não. Dez. Mil. Reais. Albert Silva. Pois é, Israel. É tão difícil, né? A gente juntar um dinheirinho aí pra comprar aí um bem, né? E de repente a gente cai em golpe. Foi o que aconteceu com uma mulher de 38 anos, moradora aqui de Transagoas. Ela procurou a terceira delegacia de polícia civil pra registrar aí o boletim de ocorrência, viu? Ela disse que ao entrar numa página aí no Facebook, ela viu o anúncio da venda de uma moto. Ela acabou se interessando aí na compra dessa moto. Entrou em contato aí com o vendedor, né? Que era um homem. E ele se passou por mediador. Já começa errado, né? Não era a dona da moto, né? O dono da moto, né? Esse mediador acabou fazendo contato com ela, explicou todas as características aí da compra da moto. E ela falou assim, eu quero ver a moto. Aí ela foi até a casa de uma outra pessoa que seria a dona da moto, a real dona da moto, né? Ela foi até o local juntamente com o mediador. Viram a moto, fizeram a vistoria, né? Ela gostou da moto, então, beleza. Vamos fazer a transferência do valor? Vamos. Fizeram uma transferência aí no valor de 10 mil reais. Aí ela falou assim, agora eu vou pegar a moto. O que aconteceu? O tal mediador não passou o valor de 10 mil reais pra dona da moto, né? Então, a mulher interessada de 38 anos, que queria aí comprar a moto, ficou sem a moto e ficou também sem o dinheiro. Porque a real dona da moto, né, Israel, ela disse não ter recebido nada desse tal mediador. Inclusive, quando eles viram aí a moto, né, foram lá ver a moto, a real dona da moto, a dona, a verdadeira dona da moto, falou que o mediador era seu cunhado, que era da família. Portanto, facilitou mais ainda aí a compra, o interesse e o desejo aí dessa mulher de 38 anos, né, ter aí a tão sonhada moto, que infelizmente acabou caindo num golpe. A real dona da moto acabou não entregando aí a motocicleta aí pra essa mulher. E muito menos, né, esse mediador passou aí o valor aí pra dona da moto, inclusive, gerando aí um prejuízo. Ela procurou a delegacia, Israel, fez o boletim de ocorrência, passou todos os dados, as características, né, os prints, as provas, né, pra que solucione, né, o caso aí dessa mulher, porque infelizmente ela caiu aí num golpe. Eu volto com você aí no estúdio. Obrigado, seu Albert Silva. Não dá pra entender. Tá. Nós estávamos conversando aqui durante a reportagem, se a mulher gostou da moto, opa, Facebook, né, tem esse, esse, essa ferramenta que você pode escolher. Entrou em contato, aí já tá errado quando o cara, não, eu sou mediador. Ah, mediar lá lá na sua casa, rapaz. Eu já na hora já desligo, não, não me interessa, não quero. Que história de mediador. Depois, vão até a dona da moto, vê a moto, pega a moto, toca na moto, conversa com a dona da moto. E ainda assim, vai transferir o dinheiro pro mediador, por quê? Você, se já está lá com o dono, por favor, documento. Olha, dona Maria, a senhora é dona da moto, sou. Dona Maria, gostei da moto, por favor, qual a conta bancária da senhora que eu vou transferir o dinheiro pra senhora? Estou errado? Eu estou errado? Ah, tem um mediador. Aí o problema, é a dona da moto, é o mediador. Eu não contratei o serviço dele? Eu não contratei. Contratei? A mulher ligou pra ele? Ô fulano, vai atrás de uma moto pra mim? Gente, não é possível? Não é possível uma coisa dessa? Mais um golpe de estelhanato. Muito bem. Abre aspas, frase do nosso guru aqui do estúdio. Pessoas estão ganhando 10 mil reais fazendo nada. Fecha aspas, abre parênteses. Ricardinho. Fecha. 10 mil. 10 mil, tá bom pra você? Que coisa, viu? Vai, vamos mudar de assunto. Vamos dar um pulo lá em Campo Grande, direto dos estúdios da CBN. Porque hoje, teve a Assembleia Legislativa, Gerson Asof. Ó, rapaz. É esse o padrão que eu quero aqui no TVC agora, ó. Camisa, chumbo, gravata preta, sorriso de quem ganha também 15 mil reais todo mês. Tá aí. Gerson Asof, direto de Campo Grande. Gostaria de ser o nosso assunto de hoje, né, seu Gerson? É porque o TRE cancelou aí a candidatura de um deputado, é isso mesmo? Bom dia, novamente. Pois é, bom dia, Zé. Pra toda a nossa audiência aí, tentando estar a cada dia mais chique pra corresponder a você, né, todo dia aí, de terninho apresentando, apresentando muito bem. Mas vamos lá falar, então, sobre o assunto na Assembleia hoje, porque esse assunto repercutiu muito na sessão de hoje, viu? O Tribunal Regional Eleitoral anulou a eleição do deputado estadual Rafael Tavares, do PRTB, que teve pouco mais de 18 mil votos em outubro. Ainda no ano passado, a senadora Soraya Tronik, presidente da União Brasil, entrou na Justiça Eleitoral pedindo a cassação do mandato dele, porque o PRTB não teria cumprido a cota feminina. Por lei, os partidos devem destinar 30% das vagas nas chapas proporcionais para candidatas do sexo feminino. Na campanha de 2022, três candidatas do PRTB tiveram as candidaturas indeferidas e o partido não se inscreveu, não escreveu substitutas. Assim, o partido chegou perto, mas não cumpriu a cota mínima, levando ao pleito 72,7 candidatos e 27,3 candidatas, descumprindo, assim, o percentual mínimo para a cota de gênero. A decisão que anulou os votos do deputado Rafael Tavares foi unânime na sessão de ontem à tarde no TRE. E hoje esse assunto repercutiu muito por lá. O deputado Rafael Tavares subiu à tribuna para falar, disse que é uma injustiça feita pelo TRE, que vai entrar contra essa decisão. Então, agora é esperar aí os trâmites, né? Ele já disse que vai recorrer, então a gente espera. E teve deputados também falando a favor dele, viu? O João Henrique Catan, do PL, pediu a palavra e se solidarizou com a situação de Rafael Tavares e também fez um convite aí inusitado. Convidou o Rafael Tavares para fazer parte do PL, do partido do João Henrique Catan. Falou, olha, se você vier para o meu partido, tenho certeza que você vai enriquecer muito aqui a nossa campanha. Então, me solidarizo com a sua situação e ainda te faço esse convite. Outro deputado também que falou foi Lídio Lopes, do Patriota. Ele também apenas se solidarizou ali e falou, né? Que isso não está certo, que isso tem que ser revisto. E é certo mesmo o Rafael Tavares, o deputado, recorrer a essa decisão. Caso o TSE mantenha a decisão do TRE, a vaga, então, de Rafael Tavares deverá ser ocupada por Paulo Duarte, hoje no PSDB, ex-deputado estadual e ex-prefeito de Corumbá também. Então, a gente continua com certeza. As sessões lá na Assembleia acontecem toda terça, quarta e quinta. Então, com certeza, a gente consegue, a gente continua acompanhando essa situação nas próximas sessões. Gerson, obrigado pela sua participação e amanhã a gente se vê novamente aqui no TVC agora. Abraço, bom trabalho pra vocês. Valeu, Israel. Um abraço pra você e também Jusinei Vilela, aqui da CBN, também te mandando um abraço aí, falando que é seu fã, viu? Grande Jusinei. Jusinei é operador de áudio da CBN nos meus bons tempos, viu, seu Gerson? Meus bons... Ajudei a levantar a Marquise aí, da CBN. Obrigado. Ele tá ouvindo o som aqui falando que é verdade, viu? Obrigado, Gerson. Ótimo, boa tarde de trabalho pra vocês. Valeu, bom trabalho por aí. Bom, e a gente segue por aqui. Agora volta de novo. Vamos falar aí do pelotão de trânsito do 2º Batalhão da Polícia Militar. Conseguiu recuperar um veículo que foi furtado. Belo trabalho da Polícia Militar aí, em resposta a essa onda de criminalidade que assola a nossa cidade. Albert Silva. Pois é, Israel. E os policiais militares aqui do 2º Batalhão de Polícia Militar aqui em Translagoas recuperaram um veículo, viu? Produto de furto. Ontem, por volta das 8 horas e 45 minutos aí da manhã, o pelotão de trânsito do 2º Batalhão tava ali em patrulhamento ostensivo, né? Preventivo no bairro Santos Dumont. Mais ou menos ali, Israel, na rua 15 de junho, acabaram visualizando aí um veículo Fiat Uno de cor branca, né? Os policiais ali viram esse veículo ali e decidiram fazer aí a checagem, né? Vamos fazer uma consulta pra saber aí o paradeiro desse veículo. Já de cara, o sistema acusou que o veículo era produto de furto, né? Tinha uma ocorrência aí com esse veículo aí. Diante dos fatos, esse veículo aí foi encaminhado aí pra delegacia, né? Pra ser restituído aí ao proprietário que, felizmente aí, vai ter aí o seu veículo de volta, né? Muito bom. A gente fala de furto, de roubos aqui em Translagoas e quando se trata, né? De uma recuperação de veículo, é muito bom. O proprietário fica muito feliz e contente, né? Eu volto com vocês aí no estúdio. E daqui a pouco, o Albert volta aqui novamente pra falar do ladrão de botijão de gás. De gás. De gás. Porque agora eu quero falar pra você da mega liquidação Todimo que já começou e você pode aproveitar produtos com até 65% de desconto na maior queima de estoque do ano. Escuta só essas ofertas. Piso 58 por 58 extras, só R$ 22,90. O quê? R$ 22,90. Tinta glasso econômica, fosco, 18 litros, várias cores, por R$ 149,90. Kit em cepa, avante, bacia com caixa acoplada, pronta pra estalar. R$ 849,90. E a torneira do col, lavatório, por R$ 169,90. Porcelanato em cesa, R$ 90,90. Retificado. Mas é R$ 90,90 mesmo. Apenas R$ 79,90. Toda loja em até 10 vezes sem juros nos cartões. Aproveite enquanto durar o estoque. Mega liquidação Todimo. Aqui em Três Lagoas, na Avenida Capitão Olinto Mancini. Ali no centro. Lembra aquela lojinha grandona? É ali que é a Todimo. No dia 9 de fevereiro, duas pessoas morreram em um confronto com a força tática do 2º Batalhão da Polícia Militar no Jardim Guanabara. O local, olha só, O local já era conhecido pelos policiais como ponto de venda de drogas. Que era? Inclusive, na manhã do mesmo dia, na quinta-feira, uma das pessoas mortas no confronto já tinha fugido dos policiais. Agora, esses policiais irão responder a um inquérito militar e o 2º Batalhão da Polícia Militar avaliam se eles podem voltar às suas atividades nas ruas. Por causa desse tipo de ocorrência, onde ocorre o homicídio decorrente de oposição à intervenção policial militar, no mesmo dia, os policiais eu os retirei do serviço, apenas foi feito o registro, em razão do estresse ali, do trauma desse tipo de ocorrência gera. Foram apreendidas as duas armas, as armas de fogo correspondentes dos policiais para a requisição pericial, para o exame pericial. Foram requisitados os exames periciais do local e o necroscópico das duas pessoas que foram a óbito devido à oposição ali, à intervenção policial militar. E os policiais estão sob acompanhamento psicológico para verificar como eles estão após o trauma. Foi instaurado já um inquérito policial militar aqui pela instituição para investigar como se deram os fatos. A gente quer a verdade real de como se deram os fatos. Nós temos a versão dos policiais, foram dadas, observamos ali cada um dos pontos, só que a investigação vem para corroborar, para ver realmente cada detalhe que ocorreu no atendimento dessa ocorrência. Eu lembro que na época o senhor comentou ainda que durante a ação eles resistiram à prisão, tanto é que houve essa troca de tiros. E mesmo assim, foram acionados também o socorro a essas duas pessoas. Sim, exatamente. Após resistirem à prisão e estarem aí com arma de fogo, colocando em risco a vida dos policiais, foi feito aí o socorro, porque o objetivo da polícia militar é realizar a prisão e seguir os trâmites aí conforme está previsto na nossa legislação. Infelizmente, houve essa fatalidade de os dois forem a óbito. Tentamos o socorro, entretanto, não resistiram aos ferimentos. Esses policiais que participaram desta ocorrência, eles também seguem agora um protocolo junto com o psicólogo? Enfim, qual que é o procedimento agora? Com certeza. Os nossos policiais ficam sob observação e ficam sob análise após esse período dramático para ver se tem condições normais de prosseguir com o trabalho de outurno que nós realizamos. Caso venha aparentar qualquer tipo de problema ou a gente detectar algum tipo de trauma que ficou devido a essa ação policial, nós vamos retirá-los e mantê-los aí para tratamento psicológico, afastamento, até terem condições suficientes para voltarem às condições normais para trabalhar, inclusive, para o convívio com a família. Agora, tenente, sobre esses dois aí, tanto a Luana quanto o Luiz Henrique, porque no dia do fato até um drone estava na casa dele, além de drogas. Existe a possibilidade desses dois também fazerem parte daquela quadrilha onde a Polícia Civil deflagrou a operação Mavic, uma quadrilha que era especialista em jogar drogas dentro de presídios? Não posso, nós não podemos aí afirmar com toda certeza, mas realmente não descartamos a possibilidade de fazerem parte, estavam fazendo parte dessa associação criminosa, visto que são aí faccionados aí ao primeiro comando da capital. Muito bem. Falar o quê? Policial também é ser humano, é gente. Dever de ir à luta contra o mal, contra o inimigo. Nós falamos aqui do dia da ocorrência, foi dada a voz de prisão, a mulher correu para dentro de casa, o outro que estava lá dentro também já estava armado, quando o policial entrou ela já estava com o revólver já, com a arma em punhos, mirando para o policial. Entre um bandido e um policial, o policial vivo. Sombra de dúvidas. Sem sombra de dúvidas. Gente, vamos falar agora do ladrão de botijão de gás. Um homem teve sua residência furtada. É. De madrugada, o cumpade Lalau, ó, o cumpade Lalau, passou lá e levou os três botijões. Os três. O cara era forte. Ele carregou dois de um lado, de um lado. Você vê, né? Para você ver, você e de casa, a situação. Eu estou falando, eu estou falando que vai chegar o dia que eu vou ter que anunciar aqui que roubaram, furtaram, a sombra de uma pessoa lá na Antônio Trajano. Quer ver? Escuta. Não perdoam nada. É botijão de gás, é carro, é moto, é celular, até essa mambaia. Até essa mambaia estão furtando. Vai ter um cachorro bonitinho para você ver, se não vem e, ó. Roubam, furtam, até cachorro. Albert Silva. Olha só, Israel, um homem de 26 anos procurou também a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário para registrar um boletim de ocorrência. Ele disse que essa madrugada, por volta das 3 horas da manhã, pularam o muro da casa dele, entraram dentro da residência e furtaram três cotas de botijão de gás. É isso mesmo, viu? Três cotas de botijão de gás. Ele, com medo, procurou aí a terceira delegacia, fez aí o boletim de ocorrência com medo, né, dessas pessoas voltarem aí até a casa dele, viu? Esse homem que mora no Jardim Nova Americana aqui em Transagosto, portanto, teve aí, nessa madrugada, né, a casa invadida aí por pessoas, né, ou por uma pessoa e levaram aí três cotas de botijão de gás. Eu volto com você aí no estúdio. É isso mesmo, de botijão de gás. De botijão de gás. Três Lagoas. Gente, hoje pela manhã a Polícia Federal deflagrou a operação do Plex Latos que tem como objetivo cumprir aí mandatos de busca e apreensão um mandato de prisão preventiva na cidade de Mundo Novo e também expedidos pela Primeira Vara Federal de Três Lagoas no contexto da investigação que busca reprimir o tráfico internacional de drogas. No dia 30 de junho de 2022, em Três Lagoas, uma mulher foi presa transportando aproximadamente 364 quilos de maconha em coautoria com o terceiro indivíduo que conseguiu fugir do local. No decorrer do trâmite investigativo, das investigações, foi identificado que o terceiro que havia empreendido em fuga possuía mandato de prisão em aberto expedido pela vara de execuções criminais de Campo Grande e possivelmente se utilizava de um nome falso inclusive com a companheira de empreitada criminosa. Circunstâncias é essa que organizou a nomenclatura da operação que significa em latim latim dupla face. Então está aí essa operação da Polícia Federal que foi deflagrada hoje pela manhã em Mundo Novo e foi expedido pela órgão aqui de Três Lagoas. Tudo bem? Tudo bem. Que bom que você... Deixa eu respirar agora. É, eu estou vendo que você está meio... Calma. Respira. Hoje é só terça-feira. Não é sexta? Hoje é só terça-feira. Já tem golpe de 10 mil. Tem tudo hoje. Botijão de gás. Tem tudo. Gás? Gás. Botijão de gás. Vamos, vamos. Porque hoje a gente ficou devendo as pessoas do convite de festa de aniversário. Verdade. Verdade, Israel. Porque a senhora me deixou de fora. Não deixei de fora, não. Olha, nós recebemos essa fotinha aí ontem que foi aniversário desse maravilhoso que é o Guilherme. Olha, meu presente de Deus fez dez aninhos ontem. Parabéns, o Guilherme. Beijo pro Guilherme. Quem mandou foi o Arnaldo. No caso, então, o Guilherme fez aniversário no domingo. Né? Porque ele mandou ontem e escreveu ontem. Então, ele fez aniversário no domingo. Guilherme, beijo pra você, viu? Desculpa o atraso aqui, mas que Deus te abençoe e te dê muitos anos de vida. depois que ganhou o Brasil, porque nós estamos no Rio de Janeiro, desculpa, nós estamos no Espírito Santo, desculpa, em São Paulo, desculpa, né? Se alguns só ficam aqui em Três Ladas. Graças a nossa audiência. Nós estamos por aí, né, Mari? Graças a nossa audiência. Um beijo pra todo mundo. É vocês. Vocês que fazem desse TVC agora bombar e a gente fica muito feliz por ter você junto com a gente. Exatamente. Bora de foto? Bora de foto. Olha aí, tem mais uma criançada chegando. Olha eles aí. Que é a Poliana e o João Lucas. E a boneca na sala. Olha o tamanho dessa boneca, Israel. Tira a boneca da sala. Gente, eu tinha medo, sabia? Eu tinha muito medo de boneca grande assim. Eu tinha bonequinha só, pequenininha. Bebê. É verdade. Vamos para os contos de Mari Verdun. Gente, eu morria de medo. É porque, Israel, eu assisti um filme, né, de terror que tem bonecas. E aí? Então eu ficava com muito medo. Eu não brincava de jeito nenhum. Não tinha trombetas? Não, sem trombetas. Era a buzinha do seu Zé mesmo. Trombetas é só com você. Vai. Bora de mais foto. Tem mais uma. Acho que é a Lohane. Olha ela aí. Lohane aí também. E a boneca continua aqui. Até a boneca assiste a gente, Israel. Até a boneca. Até a boneca. Um abraço para vocês. Beijo. E o criançada. Vamos lá? Vamos lá. Tem uma foto do Cauã. O Cauã mandou foto ontem, mandou foto hoje. Ele fica pensando nessa tia Mari e não vai mostrar a minha foto. E manda todos os dias. Cauã, beijo para você, viu? E vai. Então vai e vai. Vai. E vai. Ó. Começa aí, seu Nakamura. Começa, vai. Começa. Começa que eu termino. Vai, seu Nakamura. Estamos atrasados. Vamos. Vamos de mais foto. Mais uma. Bora. Opa. Olha aí. Olha, essa é muito especial, Israel. Oi, Mari. Israel, gratidão a Deus. Ontem, dia 12, fez mais um ano que mudamos para a nossa casa. Deus tem sido maravilhoso conosco. Uma semana abençoada para vocês. Quem mandou foi a Selma. Selma, beijo para você. Que Deus continue abençoando, viu? Que Deus continue abençoando você e a sua família em abundância. E o celular, tão bacana, né? Com pistas. É verdade, Israel. Filhos, esposa, IPTU, IPVA. Não? Não. Não. Mari Verdun. Oi. No próximo bloco. Ah. Caneta. Você quer ver? Para. Você para de pé de inguesso. Ô, Chuchu. É, você. Pega aí o papel, vai. A caneta. Isso. Pega. Caneta e papel na mão, porque daqui a pouquinho... Tem TV sem emprego. Tem TV sem emprego. Aí você quer ver? Eu vou falar, vou anunciar. Eu perdi. Eu não anotei. Não, anotem. Anota. Anotem, porque, olha, é uma grande oportunidade, viu? É emprego dos bons. Olha aí. Eu digo isso. Próximo bloco, TV sem emprego. TV sem emprego. TV sem emprego. TV sem emprego. Mega liquidação todimo, até 65% de desconto na maior queima de estoque do ano. Porcelanato grande formato, 1,20 por 1,20, retificado, só R$ 119,90. Tinta metalatex requinte, R$ 579,90. Cuba Gel Plus para cozinha, por R$ 169,90. Kit Casa Ok Lírio pronto para instalar, R$ 1.299,90. Toda loja em até 10 vezes sem juros nos cartões. Enquanto durar o estoque. Mega liquidação todimo. Carnaval de ofertas é aqui na Gambarata. Trouxe promoções especiais para você. Bicicletas Aro 29 de alumínio na promoção completaça. Temos também, ó, bicicletas infantis com até 50% de desconto. E aí, gostou? Mas não acabou. Temos também, ó, sorteio de uma Aro 29. Isso mesmo. Aqui na Gambarata, esse mês, temos sorteio dessa Aro 29. Regras, siga a nossa rede social e compra aqui na loja. Tá esperando o quê? Vem pra Gambarata. Parcelamos no boleto até em 24 vezes. Sem entrada. Promoções válidas para todas as nossas lojas. Aguardo você nesse carnaval de oferta. Adquirir o MSCAP, você ajuda o Hospital de Amor de Campo Grande, cedendo o direito de resgate. O carnaval do MSCAP é... Nota 10! O preço do MSCAP é... Nota 10! E a premiação do MSCAP é... Nota 10! Confira! No chopeiro, giro 30 prêmios de mil reais. No primeiro, sorteio, 10 mil. No segundo e terceiro sorteio, uma moto ou ronda em cada. E no quarto sorteio, um New City mais 30 mil reais. Isso mesmo. Um New City mais 30 mil. MSCAP ajude e concorra. Chegou em Três Lagoas um novo conceito de cartão de saúde. O cartão auxiliadores do bem. Seu novo cartão de descontos com valor mensal para toda a família. Ele conta com toda a estrutura do hospital auxiliadora. Descontos em consultas médicas, exames de imagem e laboratório. Procedimentos, pacotes cirúrgicos, internações de enfermaria, UTI e parcerias em serviços e produtos para toda a família. Atendimento 24 horas todos os dias. Mais informações, entre em contato pelo telefone. 2105-3501 ou WhatsApp. 2105-3500. Agora tá na hora. O TVC agora. Tá na hora do TVC Emprego. O TVC agora. Bom, tempo teve para pegar o papel e a caneta, né? Não pegou? Então, pega o celular aí, preste bem atenção. TVC Emprego. Faz a foto. Isso. Vou apontar aqui para você fazer a foto para você pegar as oportunidades de emprego para esta terça-feira. Vamos começar? O primeiro, olha aí. Estágio de recepcionista. Você já foi bom nisso aí, né, Dona Mari? Dona Mari foi muito bom nisso. Salário de R$ 600,00. Telefone. 992639415. Estágio para recepção no valor de R$ 600,00. Dúvidas? Se interessou? 67992639415. Então, para quem está estudando, os adolescentes, jovens, né, essa vaga para começar aí a sua carreira. E R$ 600,00, vamos falar a verdade, hein? Quebra o gado. Já dá para quebrar um bom gado aí. Então, 992639415. Fechou? Próxima oportunidade de trabalho para esta terça-feira. Estágio também, mas agora já para quem está no curso técnico em segurança do trabalho. 900 pila. 900 barão. 6732112022. 32112022. Para quem está cursando aí o curso de técnico em segurança do trabalho, já precisa adquirir a experiência, está aí uma oportunidade para a vaga, uma bolsa, inclusive, de R$ 900,00. Mais uma vez. 32112022. Beleza? Anotou? Tira a foto? Tirou? Pronto. Vamos lá. A terceira oportunidade. Olha aí, eu falei que tinha uma vaga boa. Auxiliar administrativo. Olha o salário. R$ 1.400,00 mais horas extras. Beleza? Então, ou seja, isso aqui pode subir muito mais. Auxiliar administrativo. Gostou? Se interessou? Telefone de contato. 679-99678013. Vou repetir. 9-99678013. Deixo aqui mais um pouquinho para a pessoa tirar uma foto, anotar e ligar lá para saber mais detalhes, para saber onde fica, qual empresa e quem sabe poder mandar aí o currículo e a concorrer a esta vaga. Beleza? Fechamos? Essas vagas que eu anuncio aqui, logo no primeiro horário da tarde, a partir das 13 horas, estarão disponíveis também em nosso portal, rcn67.com.br. Boa sorte, tá bom? E o carnaval está chegando, mas quem não pretende cair na folia tem outras opções. Aqui em Três Lagoas, as igrejas evangélicas e católicas estão com as programações especiais para os dias de carnaval. Quem traz os detalhes é a Beatriz Benedetti. Enquanto alguns participam dos famosos bloquinhos de rua no carnaval, há aqueles que também buscam os retiros espirituais, ou eventos realizados pelas igrejas cristãs. Muitos jovens, adultos e até crianças optam pela calmaria e um momento mais íntimo com Deus. E é pensando nesse público que igrejas evangélicas e católicas promovem programações especiais e diferentes para os fiéis nessa época. Pregações, shows, louvores, meditação, missas e cultos. A igreja evangélica El Shaddai, por exemplo, já prepara uma conferência com convidados nacionais, com o objetivo de atrair jovens e adultos que querem fortalecer a fé. O pastor Fabrício Floriano explica que é um momento muito importante. Nós teremos essa programação encerrando os 21 dias de oração e jejum que nós estamos tendo na igreja, a mesa. E essa programação, ela vem culminar no encerramento com a conferência Avivados, com preletores de renome nacional e bandas também. O objetivo dessa programação é avivar o povo de Deus. É o povo que está precisando de tanto renovo espiritual, depois de tudo que passamos, pandemia e situações difíceis que as pessoas passam. Esse evento vem para renovar, para dar um novo ano, para encararmos o ano. A conferência, que leva o nome Avivados, contará com o palestrante Fábio Coelho e bandas de louvor e adoração de São Paulo, nos dias 20 e 21 de fevereiro. O pastor destaca também qual a maior dificuldade que a igreja enfrenta durante essa época de carnaval. Para os jovens, falando especificamente, jovens é um pouco, às vezes, imaturo, inconstante, tem muita força, mas às vezes, nessa época de carnaval, eles são levados para, talvez, por convites, para beber, para fazer alguma outra coisa, que não é aquilo que eles, usualmente, habitualmente, eles têm praticado. Então, são muitas ofertas que o mundo oferece, esse mundo de ilusão, vícios, bebidas. Então, esse é o maior desafio, mantê-los aqui, mas somente através da presença de Deus, eles podem ficar firmes. As igrejas, geralmente, fazem uma programação especial durante o carnaval. Algumas realizam retiro, outras fazem congresso dentro da igreja, mas a programação é sempre especial e divertida. Com orações, é claro, mas também com brincadeiras para atrair os fiéis. Com o intuito de aproximar os jovens do cuidado e do amor de Deus, a paróquia Santa Luzia está oferecendo um retiro para adolescentes a partir de 13 anos. Nessa experiência, eles não terão contato com o celular e nem com o mundo externo. A ideia é realmente aprofundar os conhecimentos dos ensinamentos de Deus. Bruna Maria é uma das organizadoras do retiro e explica como irá funcionar esse encontro. Bom, a programação nós vamos iniciar no sábado de manhã, às 8 horas da manhã. E ali nós vamos acolher os jovens. É um pouco surpresa, porque é uma primeira experiência, então são jovens novos. Nós tivemos outras edições, mas como essa é uma edição para a primeira experiência, então são pessoas que não participaram anteriormente. Então é uma surpresa também. Mas ali nós vamos ter uma série de pregações, momentos para se divertir também, momentos de gincana. E há muita espiritualidade também dentro do retiro durante os dois dias, dos dias 18 e 19. A organizadora ainda destaca qual o objetivo dessa primeira experiência. Bom, essa primeira experiência, ela tem como objetivo para que eles tenham essa primeira experiência, para que depois eles possam ser inseridos dentro da comunidade, seja ela qual for, que seja da região onde eles moram de maior proximidade, para que eles sejam inseridos dentro da Santa Missa, uma catequese, por exemplo, para que ali a gente consiga pastorear esses jovens de mais perto. A igreja oferece vagas para os jovens que querem participar do retiro. Basta acessar o Instagram, Grupo de Oração Jovens de Fogo e fazer a inscrição. Está aí, uma oportunidade, né? De repente sair da folia e para esses encontros direto com o Cristo. Agora, quem vai pular o carnaval, gosta da folia, se prepare para as promoções da Giga. É com você, Mari. É fevereiro, tem carnaval e você encontra diversas ofertas aqui na Giga. Olha, já separei aqui para vocês máscaras de todos os modelos para vocês aí curtir esse carnaval, viu, gente? Para os pequenos que vão fazer aí aquela pintura no rosto, tem também gel de glitter por apenas R$ 5,99. Essas máscaras aqui, só R$ 4,99. E não para por aí não, ó, porque aqui tem diversos tipos de fantasia para eles arrasarem por apenas R$ 59,99. Isso mesmo, gente. Lembrando que aqui na Giga você divide as suas compras em até 12 vezes no cartão. Vem para a Giga, a gigante do seu lar. Você vê a Mari, gente? Essa menina, viu? Lá na Giga. Ei, Mari. A Mari levou você, Ricardinho. Só eu que não fui? Mas olha que absurdo. Giga, a gigante do seu lar. Gente, o Centro de Referência Especializado em Assistência Social está realizando ações de orientação contra a exploração sexual infantil no período de carnaval. Acompanhe a reportagem. O carnaval é um momento de festa, mas é importante estar em alerta para as outras situações que podem acontecer nessa época. Pensando nisso, o Centro de Referência Especializado de Assistência Social está realizando diversas ações durante essa semana para orientar a população sobre o crime de exploração sexual infantil. Lucivânia Soares é psicóloga e explica sobre as ações em Três Lagoas. A Secretaria Municipal de Assistência Social, por meio do CRES, vai estar realizando diversas ações. Dentre elas, entrevistas, palestras nos grupos dos CRAS, divulgação de material nas mídias da Secretaria de Assistência Social, divulgação de material nas unidades básicas de saúde. Essa ação nas unidades básicas de saúde já está ocorrendo durante a semana. Fixação de faixas informativas em pontos estratégicos e divulgação e entrega de materiais informativos durante a festividade de carnaval. E aí, nos dias 19, 20, 21 e 22, a gente vai estar lá fazendo orientação, fazendo a divulgação e entrega desses materiais informativos. A psicóloga ainda destaca como é realizado o trabalho no CRES da cidade. A gente acolhe essa família, faz o atendimento, esse atendimento inicial, ele é feito por uma psicóloga e por uma assistente social. Nós ouvimos essa família, apresentamos o nosso serviço e aí acolhemos essa família. ouvimos a demanda dessa família, também é realizado a escuta qualificada para a vítima, a gente faz essa escuta qualificada. E aí, dependendo daquilo que a família, que a criança, que a vítima traz para a gente, a gente faz os encaminhamentos e orientações. Esses encaminhamentos, a gente faz para a rede, pode ser para a saúde, pode ser para a assistência social. A gente faz também articulação com a educação, quando é necessário. O nosso atendimento, ele é individualizado no sentido de que cada família tem uma demanda. Então, a gente avalia a demanda dessa família e aí, dependendo da demanda, a gente faz os encaminhamentos necessários. A gente também faz as orientações com essa família, a gente trabalha, faz as orientações no sentido de fortalecer o vínculo dessa família, desse responsável, que muitas das vezes está ali fragilizado por conta daquela violência que ocorreu ali. Muitas das vezes, essa violência, ela ocorre dentro do meio familiar. Então, a gente promove, tenta promover a autonomia dessa família, para que ela resgate a sua função protetiva e afetiva. Em Três Lagoas, somente no ano passado, foram 94 casos de abuso sexual infantil. Em janeiro deste ano, cinco casos já foram registrados. Quando acontece esse tipo de violência contra uma criança, uma rede de apoio é acionada, com o CREAS, Conselho Tutelar, Poder Judiciário e o Ministério Público. Com o intuito de minimizar esses números, durante todo o ano, a Polícia Militar de Três Lagoas faz vistorias periódicas em casas noturnas e boates, para averiguar se possui algum menor de idade nesses estabelecimentos. Além disso, também faz as checagens das denúncias anônimas que chegam até os policiais. A delegada Letícia Móvis, titular da Delegacia da Mulher de Três Lagoas, explica onde acontece com mais frequência esses crimes. As crianças e adolescentes são vítimas de crimes sexuais, a maioria dos casos dentro de casa, é o ano todo intrafamiliar. Os maiores algozes são os pais, os padrastos, pessoas que estão muito próximas dela. A delegada ainda destaca quando a denúncia deve ser feita. É importante a gente ter em mente que qualquer ato libidinoso, seja um beijo ou sexo, passar a mão em pessoas menores de 14 anos é crime. Independente da vontade daquela criança ou adolescente. Então esteja atento para denunciar isso e sempre notar os sinais. Geralmente uma criança que é abusada, ela muda de comportamento, ela fica mais isolada. Muitas vezes quando é pequena ela volta a ter comportamentos que ela não tinha, como fazer xixi na cama, não querer mais dormir sozinha no quarto dela, evitar determinadas pessoas na escola. É muito importante que os professores estejam atentos. Então sempre ficar atento a esses sinais e conversar sobre isso dentro de casa. Não ter como um tabu orientar a criança sobre o que ela pode ou não pode permitir que os outros façam com ela. As denúncias anônimas podem ser realizadas pelo 100 ou 180, disponíveis 24 horas por dia de forma gratuita. Ou também é possível fazer a denúncia pela polícia militar no 190 e na delegacia da mulher, que estão disponíveis de segunda a sexta-feira pelo telefone 3521-0227. Ou até mesmo no conselho tutelar. E amanhã nós iremos trazer uma reportagem sobre importunação sexual, que também tem tudo a ver com essa questão do carnaval e também com as crianças. Tá certo? Passageiros que embarcam, desembarcam no aeroporto de Três Lagoas reclamam do alto preço cobrado pelas passagens da Companhia Aérea Azul. Confira. Viajar de avião de Três Lagoas para outros estados ou de outros municípios com destino à capital nacional da celulose não está barato. Ainda mais se as passagens foram compradas em cima da hora. Dependendo do dia, do destino e do horário, a passagem pode custar mais de R$ 3 mil. Alguns passageiros têm optado por embarcar e desembarcar em Aracatuba, no estado de São Paulo, cidade que fica a 150 quilômetros de Três Lagoas, pois encontram passagens de outras companhias aéreas mais em conta do que as comercializadas pela Azul. Dependendo do destino, principalmente quando a demanda é menor, as passagens são ainda mais caras. De Três Lagoas para Brasília, nesta semana a passagem pode custar de R$ 1.639,00 a mais barata até R$ 2.439,00 a mais cara. De Três Lagoas para o Rio de Janeiro, a passagem da Azul custa R$ 3.837,00. A policial militar Rosa Maria, há 12 anos, mora no Rio de Janeiro. Ela tem familiares em Três Lagoas e Brasilândia e veio passar o aniversário com a família, junto com as amigas. Mas diante do preço da passagem aérea, veio de carro. Então, as passagens estão muito caras. Eu sempre vinha, acho que desde 2014, desde que inaugurou o aeroporto, eu sempre vinha de avião, até porque eu tenho meu filho. Então, nós sempre vínhamos de avião. Só que esse ano, mesmo pesquisando valores desde o ano passado, porque eu já sabia que viria nessa época do ano, extremamente inviável. O valor mais em conta que eu encontrei em determinado momento foi R$ 3.000,00 para ida e volta. Então, era inviável. Então, eu preferi vir de carro, do Rio de Janeiro até Três Lagoas, do que vir de avião. Eu gastei muito menos com manutenção, gasolina e pedágio do que se eu viesse de avião. Eu perdi tempo, porque vindo do Rio para cá são apenas cinco horas, porém, o valor inviável. Clara Messias também é policial militar. Ela veio de avião, mesmo com o valor da passagem não tão barata. Demorou um pouquinho para comprar a passagem, né? Porque pesquisa, aí aguardando baixar e baixava, aumentava. E eu consegui pagar um valor, né? Não foi barato, mas também não foi tão caro quanto outras pessoas pagaram, né? Conseguiram comprar. E aí você está contando, você volta de avião mesmo com esse valor? Não, a minha condição era desde o início, porque a gente está programando de vir, não só nós três aqui, como outras amigas. Nós estamos programando de vir já tem um ano. Então, a gente ficou esperando, né? Passagem, baixar. E para mim, não tem condições de vir de carro. Eu não aguento. Então, a minha condição era, eu vou de avião. Seja o valor que tiver, eu vou de avião. Então, para mim, eu ia ter que vir... A gente parcela, né? Cartão de crédito, parcela um monte de vezes, entendeu? Não, não é para ninguém achar que eu estou rica. Não estou, não. Não estou, não. É porque minha ansiedade não permite que eu fique 15 horas dirigindo. Não, não consigo na estrada. Assim como as amigas, Valdineia Barcelos também é policial militar e veio para o aniversário da Rosa. Ela também optou por vir de avião, mesmo com a passagem cara. Então, como a Clara falou, nós ficamos aí um ano pesquisando e tentando. Vamos aguardar para ver se vai baixar, vai baixar, não baixou. A gente teve que dar um jeito para poder não enfrentar a estrada. Nós compramos parcelado e... Passar o aniversário, né? Passar o aniversário da amiga. Passar o aniversário da amiga junto. E agora estamos regressando para o Rio. É caro passar? Ah, caro. É caro sim. É muito caro. Está bem carinho. Atualmente, apenas uma companhia aérea opera com voos comerciais em Três Lagoas, a Azul Linhas Aéreas. A prefeitura tenta negociar com mais uma companhia para que o município tenha mais voos comerciais diariamente. Em nota, a Azul esclarece que fatores externos, como a alta do dólar e o preço do combustível, são elementos que influenciam nos valores das passagens. Mas destaca que os valores praticados na comercialização de seus bilhetes também variam de acordo com alguns fatores importantes, como trecho, sazonalidade, compra antecipada, disponibilidade de assentos, entre outros. O empresário José Denilson sempre viaja de avião e, para pagar mais barato, compra com antecedência. Se nós tirarmos a passagem com antecedência, eu acredito que está dentro do valor justo. Tirando dentro do prazo mínimo, em cima da hora, está inviável. Você sempre utiliza aqui o aeroporto? Sempre. Sempre viajamos? Uhum, sempre viajamos. Muito bem. Está caro. O povo está viajando. Está caro. No próximo bloco tem A Casa É Sua. BBC Agora Chegou em Três Lagoas um novo conceito de cartão de saúde. O cartão auxiliadores do bem. Seu novo cartão de descontos com valor mensal para toda a família. Ele conta com toda a estrutura do hospital auxiliadora. Descontos em consultas médicas, exames de imagem e laboratório, procedimentos, pacotes cirúrgicos, internações de enfermaria, UTI e parcerias em serviços e produtos para toda a família. Atendimento 24 horas todos os dias. Mais informações, entre em contato pelo telefone 21 05 3501 ou WhatsApp 21 05 3500. Quem ama, cuida. Por isso, nós da farmácia Sete Farma cuidamos de você. Precisa de algum medicamento e não pode sair de casa? Entre em contato com a Sete Farma no número 673524 0730 ou no WhatsApp que está aparecendo na sua tela e faça seu pedido. Entregamos para toda a cidade de Três Lagoas. Peça já seu cartão Sete Farma e tem até 45 dias para pagar. Farmácia Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade. Carnaval de ofertas da Giga. Aproveite a folia com muita alegria e economia. Diversos modelos de máscaras a partir de R$ 4,99. Gel glitter, rostinho pintado, só R$ 5,99. Fantasia completa de diversos modelos, apenas R$ 59,99. Vem para o Carnaval de ofertas da Giga. E parcelem até 12 vezes sem juros nos cartões. Giga, a gigante do seu lar. A gigante do seu lar. Tu vai continuar gastando sola de sapato por aí? Só anda a pé quem quer. Yeah, yeah, yeah. A promoção Só Anda a Pé Quem Quer do Grupo RCN de Comunicação em parceria com a Gambarato Bike Shop vão sortear seis bicicletas elétricas além de R$ 10 mil em dinheiro vivo. Para participar é muito simples. Passe nas empresas participantes, preencha seu cupom virtual e pronto, já está concorrendo. Toda sexta-feira tem sorteio de R$ 500 e na última sexta-feira do mês o sorteio de uma bike elétrica. Atenção para as empresas parceiras. Ótica Santa Tereza, Instituto Pistori, Três Irmãs Salgados, Sete Farma, Depósito de Gás Avenida, Migas Marmitaria, Stop Car, Forte Frios, Panorama Materiais de Construção. É o Grupo RCN. Yeah, yeah, yeah. Agora tá na hora do A Casa é Sua. A Casa é Sua, A Casa é Sua. A Casa é Nossa. Vencei. Venceu na vida? Ai, ai, apresentou o jornal aqui sentadinho. Sentadinhos, né? Uma coisa boa. Que delícia. Olha só, Israel, na Casa é Sua de hoje, você vai conhecer um novo ramo de trabalho que está chegando aqui em Três Lagoas. É mesmo? Sim. E olha lá, Dona Maris. Ai, eu já... Dia da amizade, Israel, é isso. Mas tá chegando, tá bom, tá bom. E ao que fazer a contratação desse serviço, você pode ter uma rotina mais prática e ágil. Acompanhe. Você sabia que ela é um dos principais fatores que podem fazer com que seus dias sejam mais práticos? Pois é. Quem nos fala sobre este assunto com mais propriedade é a Suelen Amassaki, Personal Organizer. Bom, eu estou aqui então com ela, né? Personal Organizer, que tá fazendo um sucesso nas casas de várias famílias. Suelen, por favor, seja bem-vinda ao TVC Agora. Obrigada. E conta pra gente, Su, por que investir nessa profissão? Essa profissão traz transformações na vida das clientes, nas nossas vidas, né? Então, hoje, eu acredito que hoje, por conta da pandemia, as pessoas entenderam o quanto a nossa casa é um templo, né? Onde a gente tá ali, onde a gente precisa se cuidar, né? Se carregar, recarregar as energias. Então, ter a casa organizada traz tudo isso, né? E você sempre foi uma pessoa muito organizada? Sempre. No ambiente de trabalho, sempre fui, né? A moça metódica, né? A funcionária metódica das canetas coloridas. E aí, eu trouxe pra profissão, pra dentro de casa, quando o meu filho nasceu, né? Hoje, meu filho tem seis anos. E há cinco, cinco pra seis anos, eu sou Personal Organizer. Então, eu tive a necessidade, eu vi a necessidade de levar a organização pra dentro da minha casa com o meu filho. Não tinha família em casa, perto, né? Então, eu tinha que manter a organização pra facilitar tudo, né? A Personal Organizer, também conhecida como organizadora profissional ou consultora em organização, é uma especialista em organização de ambientes, que, através de seu trabalho, auxilia os clientes a encontrarem soluções inteligentes e funcionais para cada ambiente ou rotina. O trabalho desenvolvido é diferenciado e específico, com projetos pensados exclusivamente para cada cliente, criando soluções reais que facilitam a rotina dos envolvidos. Lindy Ortiz é uma das clientes de Swellen. Ela contratou os serviços há dois anos atrás para ter praticidade através da organização e também para se livrar do acúmulo de roupas e acessórios que não utilizava mais. Lindy conseguiu manter a organização até hoje, mas relata que não é fácil. E depois que a Swellen veio e fez toda a organização, todo mundo da casa ajuda a manter organizado? Hum... Não, não, assim, é difícil, né? Eu trabalho também, né? No escritório, eu cuido da minha casa, né? Tenho dois filhos, um marido, então não é fácil você realmente cuidar e manter. Mas, assim, já facilitou bastante, porque se realmente eu não tivesse feito, eu acho que a minha casa ia estar, assim, de perna para o ar. Então, hoje, assim, eu organizo aqui. Depois que ela fez tudo para mim, assim, ela organizou o meu guarda-roupa, já tem dois anos, né? Eu fiz isso no quarto deles também, né? Então, eu fui arrumando. Então, às vezes, eu brigo com eles, que eu chego e falo, ó, se vocês realmente mantessem, né? As dobras arrumadas, né? Então, ficaria mais fácil. Essa organização feita pela Profissional Organizer não parece, mas é um processo muito delicado. Na entrevista, Suelen se recorda de trabalhos que marcaram esses seus cinco anos de carreira. Teve dois, né? O primeiro, que foi de uma pessoa acumuladora. Então, para essa cliente, eram coisas assim, tipo, a dispensa dela tinha alimentos de cinco, seis, sete anos atrás. E ainda assim, para ela, era doloroso mexer naquilo, né? E o segundo foi uma biblioteca, onde a cliente tinha perdido o pai, através da pandemia, né? E o pai tinha livros, acervos ali de muitos anos, desde que ele era pequeno. Mas a cliente queria fazer uma surpresa para a mãe, que não tinha coragem de mexer nesses livros, nesse acervo. Não tinha coragem de se desfazer muito das coisas ali. Então, eu fui num dia para a mãe chegar no outro de viagem e encontrar tudo organizado. E para finalizar, Suelen deixa um recado para quem deseja se especializar nessa profissão. Bom, eu estou desenvolvendo esse ano um projeto, né? Para capacitar personal organizers aqui na região, aqui na cidade, né? Eu tenho cursos já, mas são cursos voltados para mamãe, né? Para a mamãe organizar o quartinho do bebê, mala de viagem para os amantes de viagem, né? E também para donas de casa, onde elas aprendem a organizar e fazer uma limpeza inteligente. Mas esse ano tocou muito o meu coração de transformar a vida dessas pessoas que querem se transformar personal organizers, né? Então, eu já tenho 5, 6 anos aí de experiência. É uma trajetória que eu vejo como uma trajetória de sucesso, né? Com certeza. Mas por ver que eu consegui passar por todos os desafios, todos os obstáculos que elas passarão e eu vou poder contar essa jornada para elas e elas aprenderem comigo. Então, muita gente já me pedia, eu não me achava pronta, mas hoje eu já me acho por conta dessa experiência que eu já tenho. E aí Viu só? Personal organizer. Nossa, um dos meus sonhos, viu? Quero mandar um beijo. Ser uma personal? Não, ter uma lá em casa, né? Ah, ter uma personal. Ter uma lá em casa. Inclusive, Su, beijo para você. Um beijo para a Lindy também, que nos recebeu lá na casa dela. Muito obrigada a vocês duas. E olha, para quem quer entrar em contato aí com a Suelen, vou passar aqui para vocês o Instagram dela, é suelen.organizesobmedida, esse é um dos Instagrams, ou também loja Organizes Sob Medida. Só ir lá no Instagram, colocar lá que você já vai encontrar ela. Muito bem, e no próximo bloco tem mais participação a sua, é claro. BBC Agora Mega Liquida São Todimo Até 65% de desconto Na maior queima de estoque do ano Porcelanato Grande Formato 1,20 por 1,20 Retificado Só R$ 119,90 Tinta Metalatex Requinte R$ 579,90 Cuba Gel Plus Para Cozinha Por R$ 169,90 Kit Casa Ok Lírio Pronto para instalar R$ 1299,90 Toda loja Em até 10 vezes Sem juros nos cartões Enquanto durar o estoque Mega Liquida São Todimo Adquirir o MSCAP Você ajuda o Hospital de Amor de Campo Grande Cedendo o direito de rescate O carnaval do MSCAP é Nota 10 O preço do MSCAP é Nota 10 E a premiação do MSCAP é Nota 10 Confira No chopeiro Giro 30 prêmios de mil reais No primeiro soteio 10 mil No segundo e terceiro soteios Uma moto ronda em cada E no quarto soteio Um New City mais 30 mil reais Isso mesmo Um New City mais 30 mil MSCAP ajude e concorra Quem ama cuida Por isso nós da farmácia Sete Farma Cuidamos de você Precisa de algum medicamento E não pode sair de casa Entre em contato com a Sete Farma No número 6735240730 Ou no WhatsApp Que está aparecendo na sua tela E faça seu pedido Entregamos para toda a cidade De Três Lagoas Peça já seu cartão Sete Farma E tem até 45 dias para pagar Farmácia Sete Farma Sinônimo de economia e qualidade Carnaval de ofertas É aqui na Gambarato Preste atenção que eu preparei para você Nós temos bicicletas elétricas Com desconto Temos a Duos Compte completa Temos também a Scooter Também com promoção E lembre-se Não acabou por aí Olha só Nós estamos sorteando uma Aro 29 Para você nesse desconto Nessa promoção Então galera Aproveite o Carnaval de ofertas E lembre-se Nós parcelamos no boleto Até Primeira parcela Até 60 dias Então vem para a Gambarato Promoção válida Para as nossas três lojas Carnaval de ofertas Para você De volta ao TVC Agora Já direto com a participação do público De volta Israel, antes da participação do público Só um recadinho Porque hoje é aniversário do meu irmão Um beijo Para o meu irmão Muita saúde Muitas felicidades Tem até uma fotinha aqui Vamos ver a foto dele Olha aí Irmão da Mari Não Esse daqui ainda é a Kevlin Muito obrigada Muito obrigada diretor Estou sintonizado você e o diretor Muito obrigada diretor Por me lembrar da Kevlin Porque ela mandou mensagem ontem Para a gente Não deu tempo de mostrar a fotinha dela aqui Então um beijo para Kevlin Macamuro, Macamuro está nem aí Está nem aí para o capaçoca Não, mas agora sim Foi bom lembrar sim Agora sim uma fotinha com o meu irmão Que é aniversário dele Olha aí Está nem aí marca a paçoca Vamos Israel Olha a Mari Irmão dela Verdã Beijo, Amilson Para você Te amo muito Viu meu irmão Muitas felicidades Muitos anos de vida para você É cruta verdã Olha aí Madô também que fez aniversário ontem Olha Palmeirense A vovó Joana mandou aí A fotinha dela Comemorando O seu sexto aninho E o Nakamura continua Beijo, Manu Deixa o Nakamura Vai Próximo Nakamura Por favor Olha nós aí Fazendo aniversário hoje também O Nakamura Não Não é Não é Quem mandou foi a Emidia A Emidia mandou essa fotinha para a gente Aê Nakamura 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 Parabéns por Nakamura Hoje é aniversário dele Hoje é aniversário dele? E H Nakamura não está mais nem aí Hoje é aniversário dele? É Você não viu? Não acredito Você saindo do estúdio Tem um mural Um informativo para os funcionários Mas você sai do estúdio por onde? Aí você não vê Você sai do estúdio por onde? Próxima foto Enfim, é bagunça aqui Gente Naka Um beijo para você Naka Feliz aniversário Então, né Pelo menos eu estou te desejando Ó, Cauã Falei que ele tinha mandado foto hoje também Ontem ele mandou Hoje ele também mandou E amanhã ele estará aqui com a gente Beijo, Cauã Mais uma? Não, tá vendo? Nossa, você está querendo ir embora Ainda tem participações A Cleide está aqui com a gente também Mandando bom dia, Mari Israel Bom dia para ela no Facebook Cleide, muito obrigada pela sua audiência E pelo seu carinho, viu? Mandei Bom dia Mais uma? Olha a Mari aí, ó Oi, tio Israel Oi, tia Mari Beijos da Mari Me achará Beijos, Mari, para você Ótima terça Feira, você ainda vai para a escola Boa aula, viu? Beijos Agora sim, Israel Bom, e assim A gente termina mais uma edição do TVC Agora Desta terça-feira 14 de fevereiro Um beijo para você que acompanhou a reprise Um beijo para você que esteve conosco aqui no Ao Vivo Amanhã tem mais Amanhã tem mais Com certeza nesse mesmo horário Tchau Beijo para vocês E até amanhã TVC Agora Apoio Hospital Auxiliadora 103 anos de cuidado com a vida Giga Três Lagoas A gigante do seu lar Casa das Flores Casa com você MSCAP Acompanhe os sorteios ao vivo Na sua TVC HD Todimo A gente nasceu para construir Gambarato Especializada em bicicletas elétricas E Sete Farma Sinônimo de economia e qualidade Mãe